Então, vamos começar. Muito boa noite, sejam bem-vindos. O meu nome é Gonçalo Elias, sou coordenador do portal Aves de Portugal e dou-vos as boas-vindas a mais um webinário do nosso ciclo de webinários, que esta temporada segue o mote das semanas temáticas, que é uma iniciativa conjunta do portal Aves de Portugal e dos grupos de Facebook Aves de Portugal Continental e Aves em Portugal. Esta é a nossa 25ª semana temática, este ciclo começou no dia 3 de outubro e já vamos em 25 semanas temáticas e esta semana é dedicada ao tema das andorinhas, nós temos o tema das andorinhas para esta semana, uma vez que esta semana começou a primavera, portanto foi a semana do equinócio e embora as andorinhas às vezes cheguem mais cedo, como há sempre todo este simbolismo das andorinhas e da chegada da primavera, achamos que era uma data boa para fazermos este tema. E então, para falar das andorinhas, nós temos hoje dois convidados, que são eles o Vasco Flores Cruz e a Sandra Fernandes, e são eles então que vão falar um bocado mais em detalhe sobre as andorinhas que temos em Portugal. Eu vou passar a apresentar então os nossos dois convidados, antes de lhes passar a palavra. Começo pelo Vasco Flores Cruz, o Vasco é ecólogo, é fotógrafo de natureza e de vida selvagem. Colaborou em campanhas de divulgação de âmbito nacional, projetos de conservação e exposições que partilham o facto de terem como tema de fundo a fauna autóctone de Portugal. Neste momento o Vasco é coordenador de um projeto LIFE, de mitigação dos efeitos das alterações climáticas e também do projeto Andorine, que visa a conservação de andorinhas e andorinhões em território nacional. A Sandra Fernandes é bióloga, é mestre em biodiversidade genética e evolução e tem dedicado os seus trabalhos ao estudo e monitorização de aves, tendo recentemente publicado um artigo sobre a dieta do andorinhão pálido. Faz parte da equipe do Andorine, portanto o projeto que eu referi, o Andorine desde a sua gênese com funções no desenvolvimento de conteúdos e na implementação dos trabalhos de conservação do projeto. Como perceberam, daquilo que eu referi, o projeto Andorine tem a ver tanto com andorinhas como com andorinhões. Eu combinei com os nossos convidados que hoje vamos falar mais em detalhe da parte das andorinhas, depois numa outra ocasião, quando fizermos uma semana dedicada aos andorinhões, podemos também desenvolver mais essa vertente, uma vez que o projeto Andorine abarca as duas vertentes. Mas hoje realmente o nosso tema... Peço desculpa que a minha câmera está-se um bocadinho instável, mas penso que se consegue ouvir bem. Então, eu vou passar a palavra ao Vasco e à Sandra para fazerem a sua apresentação. Podem começar quando quiserem. Muito obrigado, Gonçalo. É um gosto participar aqui no webinário do Aves de Portugal, que eu sigo com regularidade e acho que a Sandra deve sentir o mesmo. E, portanto, estamos aqui assim através de um projeto que estamos a desenvolver chamado Andorine. Nós dizemos Andorine, tu disseste Andorine. É normal que as pessoas confundam, ainda temos falado pouco sobre o projeto. Peço desculpa, se calhar esqueci de perguntar qual era a forma correta de pronunciar, mas ainda bem que corrigiste. E, de facto, é um projeto de conservação de andorinhas e andorinhões. É um projeto recente que apresentamos no Festival de Observação de Aves de Sagres em Outubro do ano passado e esta é uma das primeiras ações de divulgação do projeto. Quem quiser saber mais sobre o Andorine convidamos a visitar o site do projeto em www.andorine.pt. Eu vou fazer uma apresentação muito breve do projeto e, entretanto, vamos falar mais de andorinhas. O projeto que nos traz cá é um projeto que tem quatro pilares, a sensibilização, conservação, educação e investigação. Relativamente à sensibilização, tentamos falar da importância das andorinhas e da sua conservação. Fazemos através de ações como esta que estamos a fazer aqui, através do site do projeto, através das redes sociais e sempre que encontramos alguém na rua neste momento, um dos nossos temas de conversa são as andorinhas. Trabalhamos também a conservação das aves, o andorinho procura, contribui para a conservação de andorinhas e andorinhões. Eu vou falar um bocadinho mais à frente sobre isso e, portanto, não me vou alongar neste momento. Temos uma vertente de educação. A abordagem da temática da conservação das andorinhas permite a partilha de conhecimentos acerca de vários temas relativos à natureza, à conservação, à ave e fauna em geral e é uma oportunidade de poder falar de aves que as pessoas podem aprender e ver olhando pela janela. O facto de serem aves cosmopolitas, comuns de se verem nas cidades, permite esta abordagem e esta ligação a muitas pessoas. Por fim, tem uma parte de apoio à investigação. Nós não fazemos investigação, mas apoiamos investigadores e apoiamos de uma forma muito prática ajudando-os nos trabalhos de campo, por exemplo, ou facilitando a logística de alguns trabalhos que realizam, mas talvez aqui o mais importante seja a ponte que realizamos entre aquilo que são os resultados dos trabalhos deles e a comunidade com uma linguagem de fácil compreensão e através de veículos de informação a que muita gente tem acesso a conseguirmos fazer chegar aquilo que se faz em termos de investigação de andorinhas e andorinhões ao público em geral. O andorim pretende, mais do que ser um projeto de conservação, que também o é, ser uma celebração desta boa relação que existe entre os portugueses e as andorinhas. Temos muitos exemplos de uma relação próxima, desde as andorinhas do Bordal Pinheiro ao clube de futebol das andorinhas onde começou a jogar o Cristiano Ronaldo, aos fados, as pessoas associam às andorinhas uma série de características positivas e gostam delas e nós gostávamos de pegar nisto e tentar alargar esta proximidade ao resto da natureza, ao resto da abifauna, ao resto da natureza e, portanto, aproveitar este carinho que já existe dos portugueses pelas andorinhas para difundir a conservação da natureza. Para além disso, as andorinhas, como são espécies migradoras, espécies que dependem da conservação da natureza aqui onde elas se reproduzem, mas também nos países onde elas passam o inverno e que, de igual forma, prestam serviços ecossistémicos, tanto aqui como nos sítios onde elas passam o inverno e, portanto, isto é uma oportunidade para trabalhar a educação para o desenvolvimento. Percebermos que preservar as andorinhas cá em Portugal é garantir os serviços que elas prestam noutros países, assim como que as boas condições de vida nos sítios onde elas passam no inverno, se possivelmente se traduzem numa boa conservação das espécies e dos serviços que elas nos prestam cá. E, portanto, esta ligação que as andorinhas permitem, que facilita este tipo de mensagem que nós pretendemos trabalhar também com o projeto. Este projeto é dinamizado pela Vita Nativa, que é uma associação que está agora a fazer cinco anos, sediada em Olhão, que tem desenvolvido vários projetos de conservação, vários deles que têm a ver com aves, como o alojamento local para aves ou o projeto Bioilhas, e convido toda a gente a visitarem o site da associação também para saberem um bocadinho mais sobre a Vita Nativa. Por fim, falando da equipa do Andorim, eu estou a coordenar o projeto, em conjunto com a Fábia, que faz as partes chatas do projeto, essencialmente, a Liliana, que nos ajuda na comunicação, e depois o trabalho de campo daquilo que vamos tentar implementar em termos de conservação, que vocês vão também saber mais à frente. é feito pelo Tais e pela Sandra, a quem eu vou passar a palavra de seguida, que sabe muito mais Andorinhas do que eu, e que vai-vos explicar tudo sobre Andorinhas. Sandra. Obrigada, Rádio. Podes passar ao slide de seguida. Então, as Andorinhas pertencem à Ordem Passeriformes, tal como outros pássaros, que nós conhecemos como os melvos, os piscos e os pardais, e apesar de apresentarem adaptações recentes a um estilo de vida muito aéreo, elas possuem caracteres evolutivos antigos, como a siringe tracheobrónica. A siringe é o órgão responsável pela produção de sons nas aves, e a posição e a estrutura da própria siringe variam muito entre os diferentes grupos de aves. Nas aves canoras, como é o caso das Andorinhas, ou seja, os pássaros, a siringe localiza-se na extremidade inferior da traqueia e na parte superior dos brómpicos. A siringe tracheobrónica, ou seja, o facto de estar localizada neste local, permite a estas aves produzirem uma grande quantidade e diversidade de diferentes sons. Em termos evolutivos, os investigadores consideram que as Andorinhas estão intimamente relacionadas com as cotovias e as petinhas e as alvéolas. As evidentes semelhanças morfológicas e comportamentais entre Andorinhas e Andorinhões devem-se a um processo de evolução convergente. Isto é, quando organismos que não estão evolutivamente relacionados são submetidos a porções seletivas iguais, por exemplo, se coloram o mesmo tipo de habitat ou alimentam-se o mesmo tipo de presas, estas aves começam a desenvolver traços morfológicos e comportamentais idênticos. Estas semelhanças explicam porquê que no passado as Andorinhas e os Andorinhões foram considerados próximos e foram todos colocados no género irundo dentro dos passariformes. Contudo, no final do século XIX, as idências moleculares vieram provar que estas aves não estavam relacionadas e foram, por isso, colocadas em ordens muito diferentes. As Andorinhas pertencem aos passariformes, por isso são pássaros, os Andorinhões não são pássaros, são só aves, porque pertencem à ordem apodiformes. Relativamente à morfologia, as Andorinhas têm uma morfologia delicada que lhes permite voos rápidos e com frequentes mudanças de direção, o que otimiza a captura de insetos. Relativamente à cauda, esta é muito variável. Em algumas espécies é fortemente bifurcada, noutra é arredondada e em algumas espécies pode mesmo ser quase quadrada. Quanto à plumagem, enquanto a plumagem de algumas espécies é bicolor ou escura, outras espécies apresentam plumagens muito coloridas e, por vezes, com tonalidades iridescentes. A maioria das espécies não apresenta dimorfismo sexual, ou seja, não há diferenças apreciáveis entre machos e fêmeas. Ainda assim, na Andorinha das Chaminés, os machos apresentam as pendas exteriores da cauda ligeiramente maiores do que as fêmeas. Nem sempre é fácil ver esta diferença, mas ela existe. Quanto à distribuição, as andorinhas têm distribuições amplas, ocorrendo em praticamente todos os locais do planeta, com exceção de alguns locais como a Tundra Ártica, a Antártida e algumas ilhas oceânicas isoladas. Algumas espécies de andorinhas são indémicas, ou seja, só existem em determinados locais. Na Austrália temos cerca de 4 endemismos, na América do Norte 9, na América Central e do Sul cerca de 20. E em África não só é o local de nidificação de mais de 30 espécies, como no inverno recebe as espécies que nidificam tanto no Internete Europeu como no Continente Asiático. As andorinhas são uma família com 89 espécies e cuja diversidade de plumagens é bastante notória, como podemos observar aqui nesta imagem. Temos andorinhas muito escuras, ou bicolores, castanhas e brancas, mas também temos espécies muito coloridas, com plumagens com muitas cores e com toneladas iridescentes, como podemos ver em algumas destas fotografias. Estas aves são izinhas voadoras capazes de executar impressionantes manobras aéreas que usam quer para alimentação, quer como ritual de acasalamento. As andorinhas exploram uma grande variedade de habitats, mas estão principalmente dependentes das disponibilidades de alimento e da disponibilidade de locais de nidificação. Relativamente à alimentação, a maioria das andorinhas é exclusivamente a iniciativa, pode-se passar, Vasco, e captura as suas presas em voo. Há uma exceção, que é a andorinha das árvores. Esta espécie norte-americana também consome matéria vegetal, como vagas e pequenos outros frutos. O tipo de invertebrados consumidos pelas andorinhas também varia. Espécies de maior porte alimentam-se de invertebrados maiores, como borboletas e libelas, enquanto as espécies mais pequenas alimentam-se de invertebrados mais pequenos, como moscas, tesouros ou formigas aladas. O tipo de presas de que se alimentam varia com a disponibilidade desses invertebrados no ambiente, que também é uma variação sazonal, por isso, em diferentes alturas do ano, as andorinhas têm diferentes invertebrados disponíveis. Estas aves alimentam-se em locais onde a quantidade de alimento é maior, caçando, por isso, por cima de reservas de água, copas de árvores ou zonas de hábitat aberto. Quanto à reprodução, regras geral, estes passeriformes formam pares monogâmicos. Contudo, alguns machos podem tentar copular com diferentes fêmeas, sendo este comportamento mais normal em locais onde estas aves formem bandos grandes, bandos muito grandes. Por outro lado, algumas fêmeas de espécies coloniais, como por exemplo andorinhas joeirais, podem depositar os seus ovos em diferentes ninhos, de forma a aumentar o sucesso reprodutor da sua prol. A construção dos ninhos é altamente variável entre as diferentes espécies. Algumas espécies usam cavidades pré-existentes, como por exemplo antigos buracos de pica-pau e constroem lá um ninho. Outras, como é o caso da andorinha das barreiras, que temos aqui a meio, escavam túneis em taludes ardenosos e depositam e constroem um ninho no seu interior. Há falta de habitat natural, por exemplo, estes taludes ardenosos. Esta espécie também usa estruturas humanizadas, como por exemplo aqueles muros de betão com os orifícios para o sucoamento de água, por exemplo. Outras andorinhas constroem ainda ninhos de lama que fixam a diferentes estruturas, tanto estruturas naturais, como pinhascos e cavernas, ou então, como estamos habituados, a estruturas humanas. E estes ninhos podem ter diferentes formatos. Por exemplo, podem ser taças completamente abertas, como temos na última imagem, que é a andorinha das chaminés e antes dessa, que é a andorinha das rochas, podemos ver que a taça por cima é completamente aberta. O ninho pode ainda ser completamente fechado e até ter um túnel de entrada que pode ser maior ou mais pequeno, consoante o indivíduo que o faça, como é a andorinha dáurica, que é a primeira. E depois temos a andorinha dos beirais, que tem uma taça quase fechada, com só uma pequena abertura num dos cantos. Bem, obrigado Sandra. Depois da Sandra ter falado, já perceberam, a Sandra é bióloga aqui da equipa, que sabe as coisas mais técnicas. a minha abordagem é muito mais de comunicação, de ciência e de fazer chegar as coisas a um público mais generalizado. Então eu vou falar agora de identificação das andorinhas que existem no nosso país e vou começar por dividir as andorinhas em dois grupos distintos. As andorinhas que têm a cauda muito bifurcada e as andorinhas que têm a cauda pouco bifurcada. Nós cá temos como nome comum andorinhas para todas elas, mas tem aqui exemplos de como acontece em Espanha ou no Reino Unido, em que o nome comum destas andorinhas são distintos, chamam golondrinas ou aviões, swellas ou martens, conforme elas tenham, sejam de um tipo ou de outro, elas têm a cauda muito ou pouco bifurcada. Das espécies que têm a cauda muito bifurcada, temos dois representantes aqui no nosso país, a andorinha da Chaminés e a andorinha da Áurica, e vou começar por falar da andorinha da Chaminés, de nome científico irundo rústica. É uma espécie que tem o dorso todo escuro, com um brilho azulado e umas manchas claras na cauda e o ventre é claro, a barriga branca, com uma mancha escura na garganta e com a garganta e a fronte avermelhada, com as penas das caudas exteriores, as retrizes, muito alongadas. Concentrámos-nos nas costas muito escuras e na garganta sem com o uropígio escuro e a nuca escura e o ventre claro com a garganta vermelha. Aqui algumas características, alguns dados relativos às andorinhas, isto vai-se repetir ao longo da apresentação para as diferentes espécies. Queria que tivessem atenção que o ando diz recorde de longevidade, não é a esperança média de vida da espécie. Isto tem a ver com a anilhagem científica, quando se captura uma ave e se volta a recapturar, sabe-se que entre um momento e outro a ave esteve viva e portanto temos aqui assim um recorde que temos para algumas espécies e não temos para outras e é mais uma curiosidade do que um dado sobre a biologia das espécies. Estas andorinhas têm mais ou menos 30 cm de envergadura e pesam também cerca de 30 gramas. Vamos ver que as que têm a cauda pouco bifurcada são relativamente mais pequenas. Estão cá desde janeiro até outubro. Como o Gonçalo tinha dito logo no início da apresentação, há a ideia que as andorinhas chegam na primavera, que acabou de começar, mas a verdade é que elas chegam sobretudo ao sul do país bastante mais cedo. Faz duas ou três posturas, em cada qual põe quatro ou cinco ovos. Existem oito subespécies da andorinha das chaminés, a que existe em Portugal é subespécie nominal, irundo rústica rústica, irundo quer dizer andorinha, enquanto que rústica quer dizer rural, ao contrário de outras espécies que vivem mais junto das casas ou dos aglomerados urbanos, estas preferem zonas mais agrícolas, isto palavras de origem latina. Relativamente a estes mapas, ao mapa de distribuição desta espécie e aos mapas que vão surgir à medida que fomos apresentando as próximas espécies, estas cores, o que é que elas representam? A amarelo os locais onde se reproduzem, a azul onde elas passam o inverno, a verde os locais onde podem ser vistas o ano todo. Não necessariamente que sejam residentes também, pode acontecer casos em que há sítios que servem de local de invernada para alguns espécimes que se reproduzem muito a norte e que coincidem com sítios onde se produzem outras que passam o inverno mais a sul. E portanto esta espécie tem uma distribuição global, existe em todo o planeta, o conjunto das oito subespécies, praticamente todo o planeta, e com as áreas de invernada que podem ver, eu gostava, eu posso dizer aqui alguns, não ambos de alguns países, mas eu gostava de ter a cultura de geografia do Gonçalo que descreve aí o mapa e todos os sítios onde ela está, para não dizer muitas asneiras vou-vos deixar olhar e perceber a distribuição dela. Depois relativamente à conservação, apresentamos também os estatutos de conservação das espécies em diferentes países, sendo que aqui de salientar o facto dela ser, desta espécie estar considerada como vulnerável em Espanha. Há um declínio de 38% do número de indivíduos, esta espécie está a ser seguida há cerca de 20 anos, já há dados consistentes nos últimos 20 anos, e há um declínio de cerca de 36% do número de indivíduos desta espécie nas contagens, sendo que nos últimos três anos, ou nas... peço desculpa, eu tenho aqui assim uma cábula... Me está a falhar... Há um declínio de 8% por ano nos últimos três anos, e por isto passou agora na última revisão do livro das aves de Espanha para vulnerável. O atlas de aves nidificantes da Europa não mostra uma grande variação na distribuição desta espécie. Mesmo em Espanha, os poucos quadrados que temos são azul, azul aparecem os quadrados onde surgiu a espécie, que não tinha sido detectada no censo anterior, este mapa é a diferença entre os dois censos, e então a azul temos as quadrículas onde ela surge e não tinha surgido no anterior, e a vermelho-laranja de onde ela desapareceu, e praticamente mantém-se a distribuição enquanto nidificante desta espécie, o que temos é uma variação do número de indivíduos que leva a este novo Estatuto de Conservação. Outra espécie, também com a cauda muito bifurcada, é a Andorinha Daurica, é uma espécie que podemos já ver aqui assim a diferença em termos de identificação. O dorso apresenta o uropígio claro e a nuca clara, de um amarelo alaranjado, e o ventre é de um claro, de uns tons mais pastel do que a Andorinha da Chaminés, mas a garganta é muito diferente, não tem aquela banda escura, não tem a garganta vermelha, torna-se fácil de identificar por isso. É uma espécie mais ou menos do mesmo tamanho que a Andorinha da Chaminés, aqui temos um recorde longevidade muito mais curto, não quero dizer que elas vivam assim tão pouco, provavelmente é uma espécie, provavelmente não, é uma espécie muito menos estudada, porque tem uma distribuição muito mais restrita do que a Andorinha da Chaminés, já vamos ver. Ela está cá desde fevereiro até outubro, faz também duas posturas em que põe entre três e cinco ovos. Existem oito subespécies da Andorinha daúrica, em Portugal ocorre a subespécie Cacropis daúrica rúfula, e aparece também em forma de curiosidade a transcrição do nome científico desta espécie. Como podemos ver, tem uma distribuição muito mais curta do que a Andorinha da Chaminés, ocorrendo em Portugal, sobretudo nas zonas mais mediterrânicas, mas como vamos ver, com uma distribuição que tem vindo a aumentar. É uma espécie que não tem o estatuto de conservação desfavorável em nenhum dos países para os quais nós apresentamos os dados, e se virmos aqui assim a diferença entre os dois atlas mais uma vez, vemos que há muitos quadradinhos azuis, ou seja, é uma espécie que está a conquistar novos territórios e que portanto não nos traz problemas em termos de conservação. Passamos então para as Andorinhas que têm a cauda pouco bifurcada, que temos três espécies representadas cá em Portugal, a Andorinha dos Beirais, a Andorinha das Barreiras e a Andorinha das Rochas. A Andorinha dos Beirais, Delicum urbicum, é uma espécie que tem também as costas pretas com aqueles brilhos azulados, tem no entanto um uropígio largo e branco que contrasta muito com o resto da plumagem do dorso. Relativamente ao abdómen também é branco, a cauda é levemente bifurcada, é uma espécie muito fácil de identificar. Como podem ver, são relativamente mais pequenas do que as Andorinhas com a cauda muito bifurcada, perto de entre 27 e 29 centímetros. Aqui já temos um recorde de longevidade consideravelmente maior, cerca de 15 anos. Elas estão cá de fevereiro até outubro, fazem duas ou três posturas e põem quatro ou cinco ovos. Existem duas subespécies, em Portugal ocorre a subespécie nominal Delicum urbicum urbicum. Aqui uma curiosidade relativamente ao nome científico em que Delicum é um anagrama de Kelidon, que é Andorinha em grego, enquanto que urbicum já se refere ao facto desta espécie ser mais cosmopolita e viver mais em cidades. Este é o mapa de distribuição da espécie, sendo que há relativamente pouco tempo houve aqui uma separação da Andorinha dos Beirais em duas espécies. A espécie que ocorre na parte asiática, da parte que ocorre aqui na parte mais ocidental, e portanto este mapa é relativamente novo. Em termos de estatutos de conservação, surge como pouco preocupante em praticamente todos os países. Recentemente na revisão do estatuto no Reino Unido passou de verde para vermelho, o que se traduz em pouco preocupante e não ainda invulnerável, e tem a ver também com uma redução no número de indivíduos e não com uma redução na sua área de distribuição. Se virmos a distribuição da espécie, ela ocorre praticamente em toda a Europa, e enquanto reprodutora, o número de quadrículas em que ela aumentou em comparação com as que diminuiu é praticamente semelhante. Depois temos a Andorinha das Barreiras, a Ripária-Ripária, passamos às Andorinhas que têm a cauda pouco bifurcada e que são castanhas, sendo que esta tem a cauda muito pouco bifurcada, o abdómen é branco, tem um colar escuro à volta da cabeça e a garganta é clara. É uma espécie também que atinge no máximo uns 29 centímetros, destacado em fevereiro a outubro, faz entre uma a duas posturas que têm entre 4 a 5 ovos. Existem 5 subespécies da Andorinha das Barreiras, em Portugal ocorre a subespécie nominal Ripária-Ripária-Ripária-Ripária. Aqui o nome científico já tem uma explicação mais fácil, Ripária vem do latim que quer dizer margem, Ripa quer dizer margem, e daí o Ripária. É uma espécie que também tem uma ampla distribuição e que surge aqui em termos de estatutos de conservação dos sítios que apresentamos, pouco preocupante sempre. No entanto, se verificarmos aqui a diferença entre os dois atlas de aves nidificantes da Europa, é a que tem uma diferença maior, um número muito maior de quadrículas laranjas ou vermelhas do que azuis, sendo que está a desaparecer das zonas mais mediterrânicas, em Itália praticamente desapareceu do centro do país e no Val do Pó, onde se concentra mais de metade da população italiana, houve uma redução de 50% nos últimos anos, sendo que em Itália o estatuto de conservação é vulnerável. E por fim temos a andorinha das rochas, outra andorinha de cauda pouco bifurcada e castanha, sendo que esta é quase toda castanha, tem uma plumagem muito mais uniforme, com o ventre relativo a creme, não castanha uniforme, um bocadinho mais creme, mas toda castanha, sem branco, apresenta umas manchas brancas na cauda, que tanto se vêem na parte do dorso como do abdómen, sobretudo quando ela faz um looping ou quando trava e abre a cauda, são perfeitamente visíveis aquelas manchas brancas que tornam fácil de identificar esta espécie. É uma espécie relativamente maior do que as outras andorinhas com a cauda pouco bifurcada e é a única espécie que temos como residente. Ela faz uma única postura de 4 ou 5 ovos e tem um nome científico com uma explicação pouco prática, digamos assim. É uma espécie monotípica, da qual não existem subespécies e portanto temos cá a subespécie nominal. Como podem ver aqui no mapa, está pintado de verde aqui o nosso país na área de distribuição desta espécie, portanto ela é residente e pode ser vista cá todo o ano, sendo que aparece como pouco preocupante, não avaliado no Reino Unido porque ela não ocorre lá, e que tem um mapa de distribuição também em que o número de quadrículas em que ela cresceu aqui na diferença entre os dois atlas é maior do que onde ela desapareceu. No entanto há ali uma zona na Grécia onde parece que estão a diminuir. E depois de vos apresentar assim de uma forma simples, porque são de facto espécies comuns e fáceis de distinguir as andorinhas que podemos ver em Portugal, a Sandra vai-vos falar agora de conservação de andorinhas. Sandra. Já tenho som agora. Obrigada. Então, algumas andorinhas, assim como outras aves insectívoras, estão em declínio. Em algumas espécies a situação é tão alarmante que os seus estatutos de conservação começaram a subir para patamares de maior preocupação, tal como o Vasco mencionou. Exemplos disso são a inclusão da andorinha dos beirais na lista vermelha das aves de emprego no Reino Unido e a última edição do Livro Vermelho das aves de Espanha, que classifica a andorinha das chaminés como uma espécie vulnerável. Um dos principais fatores de ameaça que tem contribuído para o declínio das andorinhas é a falta de disponibilidade alimentar. Pode-se passar, Vasco. Então, 41% das proporções mundiais de invertebrados estão em declínio e, visto que as andorinhas são exclusivamente insectívoras, precisam destes invertebrados para se alimentar. A perda de habitar as alterações do uso do solo, assim como a poluição resultante do uso generalizado de pesticidas e fertilizantes, os fatores biológicos, como patogénicos e espécies introduzidas e, ainda, as alterações climáticas são os principais responsáveis pela diminuição de invertebrados. As alterações climáticas têm, ainda, outro problema no que toca às andorinhas. Não só leva à diminuição dos invertebrados disponíveis, como ainda provocam um desfazamento entre o pico de disponibilidade alimentar e o momento em que as andorinhas estão ou em migração ou em reprodução. Ou seja, antigamente, o momento em que os invertebrados estavam em maior quantidade coincidia com o momento em que elas ou se estavam a reproduzir ou, então, precisavam de ganhar muita energia para a migração. E, com as alterações climáticas, há um desfazamento e, entre esse pico de comida disponível e o momento em que elas precisam de energia para conseguirem ou reproduzir-se ou, então, migrarem. A segunda principal causa é a perda dos locais de nidificação. E isto acontece de diferentes formas. Quer através da destruição de ninhos ou colónias inteiras, pelos incómodos que possam causar, que geralmente é a sujidade, também através do restauro ou demolição de edifícios, que leva, muitas vezes, à destruição não intencionada destes ninhos, e ainda através do desenvolvimento de novas técnicas e materiais de construção que não permitem que estas aves construam os seus ninhos. Por exemplo, os novos tipos de revestimento usados em edifícios são, muitas vezes, muito lisos e as andorinhas não conseguem fazer aderir os seus ninhos de lama às paredes. Ou, então, a construção de edifícios modernos que já não têm os típicos beirais ou, então, aqueles telhados tradicionais. É importante não esquecer que é proibida a destruição de ninhos, tanto no período reprodutor como fora dele. A remoção de ninhos pode ser feita em situações muito excepcionais e sempre com a autorização do ICNF. O ICNF tem de... Primeiro é preciso pedir ao ICNF uma autorização, é preciso ser justificada, e essa licença de remoção identifica a pessoa ou a identidade que pretende remover o ninho, onde é que este ninho está localizado e o período em que pode remover o ninho. Existem, no entanto, medidas alternativas à remoção de ninhos que solucionam a maioria dos problemas. E visto que a grande maioria dos problemas é relacionado com a sujidade que os ninhos destas aves provocam, a solução passa simplesmente por, por exemplo, colocar uma prateleira por baixo dos ninhos, onde a sujidade se irá acumular. É importante terem atenção que esta prateleira tem de estar suficientemente desviada dos ninhos para que não seja usada por predadores, quer predadores não naturais, como gatos, ou então mesmo predadores naturais, como corujas ou outras aves de rapida. Por isso, em última análise, é preciso olhar para a situação e perceber se efetivamente é preciso remover o ninho, se não, ou então se há outras formas de lidar com o problema. Muitas vezes nem é sequer preciso usar estas prateleiras porque basta limpar o chão e limpar o local onde as andorinhas constroem os seus ninhos. Por isso, antes de destruirmos os ninhos das andorinhas ou outras espécies, é importante perceber que estamos a ter um impacto muito grande na conservação destas espécies. E deixo-vos com um vaso com outras sugestões. Obrigado, Sandra. Eu vou falar agora então das medidas que o andorinho propõe para a conservação destas aves. Existem, portanto, uma série de coisas que qualquer pessoa pode fazer, ou a maior parte das pessoas podem fazer, e de alguma maneira contribuir assim para a conservação das andorinhas. Uma das coisas que nós sugerimos através do projeto, em primeiro lugar, é a conservação dos ninhos que já existem, que se tente promover a conservação dos ninhos que já existem, mas em muitas situações as pessoas podem querer ter ninhos nas suas casas e nós tentamos partilhar informação de como fazer esses ninhos e de como os instalar e de como tentar criar as melhores condições para as diferentes espécies. Fazemos ou tentamos fazer, podem no site do projeto, em andorin.pt, ver a informação que já temos disponível, que é sempre com base em desenhos, em informação muito gráfica, sem ser preciso ler longos textos. As pessoas podem perceber quais as melhores condições para atraírem andorinhas para as suas casas. Outra das coisas que tentamos fazer através do projeto é promover que se desenhem edifícios que sejam amigos das aves, que sejam amigos das andorinhas. Relativamente aos andorinhões, isto é muito mais fácil, porque os andorinhões causam muito pouco impacto e já existem várias soluções que permitem que se criem condições para a identificação dos andorinhões logo no desenho do edifício. Para as andorinhas não é assim tão fácil, não quer dizer que não hajam medidas para se fazer. No entanto, promovemos a boa vizinhança, tal como a Sandra tinha falado, através das prateleiras, através de comunicar a ideia da importância que estas aves têm e da importância em preservar os seus locais de nidificação. Apresentamos alguns exemplos de estruturas que foram construídas, desenhadas e construídas de propósito também para a nidificação destas aves. Outra das medidas e outra das áreas de ação onde pretendemos intervir tem a ver com a conservação, a recuperação de aves que sejam encontradas no chão. Isto tem a ver com aves que tenham algum trauma, por algum motivo que tenham embatido contra alguma coisa, mas sobretudo para aves que caiam dos ninhos. Como estas aves nidificam nos edifícios que nós construímos, acontece que em fenómenos meteorológicos extremos, numa onda de calor, que saltem dos ninhos, às vezes dezenas ou possivelmente em grandes colónias, centenas de aves para fora do ninho. E que estão condenadas a menos que sejam levadas para um centro de recuperação. E portanto, o que nós tentamos difundir também as melhores práticas relativamente àquilo que uma pessoa deve fazer quando encontra aves no chão. E para isso, criamos uma parceria com os centros de recuperação que os logótipos podem ver neste momento, praticamente todos os centros que tratam aves que existem no nosso país, em que eles ajudaram-nos a criar esse protocolo de boas práticas daquilo que devemos fazer. Partilham connosco algumas informações de episódios que vão acontecendo que sejam importantes em termos de comunicação e nós tentamos divulgar o trabalho super importante que estes centros fazem para a conservação e divulgação da biodiversidade. Por fim, o Andorim tem duas campanhas de ciência cidadã e aqui não é preciso ser-se arquiteto nem proprietário. Qualquer pessoa pode, de facto, contribuir nestas campanhas em que vamos... Estas ferramentas já existem, estão disponíveis no site, volto a dizer, andorim.pt, em que as pessoas podem fazer registro de ninhos e colónias que saibam através de um formulário. Esperamos em breve ter um mapa onde as pessoas possam, no próprio mapa, fazer este registro. Como a Sandra falou também, é proibido a distribuição de locais de nidificação. Alguns deles, sobretudo para andorinhões, podem ser grandes colónias e podem ser bastante importantes e é importante que sejam preservados e para que os possamos preservar temos que os conhecer. E as várias plataformas que existem de registro de observação de aves não são propriamente adequadas para registros de locais de nidificação. Não se sabe muito bem, ou sabe-se alguns, mas não há um rol de locais de nidificação de andorinhas e andorinhões e gostávamos de contar com toda a gente e, portanto, deixo aqui o desafio de toda a gente que saiba de um ninho de andorinha, de uma colónia de andorinhão, que vá à página do andorinho e que faça esse registro para ver se conseguirmos ficar com a base de dados relevante relativamente à nidificação destas espécies. Existe também outra campanha que tem a ver com monitorização de ninhos, para quem tem um ninho em casa, sobre o qual tenha boa visibilidade e que possa ir acompanhando os vários momentos da vida das andorinhas com o objetivo de um estudo que vai começar em breve, por já estamos a propor a recolher dados para que seja feito, para tentar estudar a fenologia da reprodução das andorinhas e ver talvez o impacto das alterações climáticas na fenologia desta reprodução. Mas quanto mais não seja, para que se faça monitorização, se conseguirmos levar a cabo ou recolher dados através desta campanha ao longo de muitos anos, podemos recolher dados que sejam no futuro de alguma forma importantes para a conservação das andorinhas em Portugal. E por isso deixo também para este projeto o desafio às pessoas, quem conhecer o ninho de andorinha, que o veja com regularidade e sobre o qual tenha boa visibilidade e que possa monitorizar o ninho sem ter impacto sobre as aves, por favor que vá ao site do andorinho e que partilhe estes dados connosco. Obrigado pela vossa atenção, acho que agora passamos a uma fase de perguntas, mas desde já obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.